Fernanda, ela falou, você falou, né Fernanda, que eu não soube lidar com a pulseira. E o que você escolheu pra ela, Bia? Porque, é jogo sujo. Tudo se encaixa, mas eu vou enfatizar jogo sujo. Você falou, ai, não sabe lidar com a pulseira, eu vou indicar ela. Falei que você é falsa, e eu falei o que eu acho, o que eu acredito, o que eu penso, você é falsa. E não é pelo fato da pulseira, porque a pulseira eu já esperava. Na Anne, em mim, na Alain, em todo mundo. A questão é, você tem atitudes falsas aqui dentro da casa, você é uma pessoa falsa. Primeiro dia de jogo, eu nunca esqueço, você foi muito solista comigo, Fernanda. Ali na sala, a Bia vai falar, a Bia vai falar, todo mundo tava afobado, apavorado, e ansioso por estar aqui no Big Brother, uma coisa nova. Você foi solista comigo, pensei, poxa, que legal a parte dela. Fui na cozinha te agradecer, se você não lembra, eu lembro. E aí você jogou uma, tipo assim, ah não, você quer atenção, e eu entendi que você queria atenção. Não, eu não preciso da sua atenção, não tô aqui pra fazer média pra você. Outro ponto, você foi na Alain, falar de um voto que ela nem te perguntou, sendo que você tinha votado nela. Falsa de novo, né? Outro ponto, jogou na cozinha com uma amiga minha, ali na cozinha, falando que do meu jeito na festa. Falsa de novo, porque não chegou em mim pra falar. Terceiro ponto, Fernanda, é, aqui no Big Brother, tanto se a gente faz uma prova, as dificuldades na prova é igual pra mim, pra você, pro elenco inteiro. Se tem uma festa, o cantor é pra mim, pro elenco inteiro. A comida, todo mundo come igual. Eu não sei...